Fala galera do canal Detona, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Beto, galera, vídeo de hoje mais um unboxing, dessa vez de uma JBL Extreme, beleza? Então vamos lá, um unboxing rápido, direto, sem muito blá blá blá. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que vem dentro que acompanha esta caixa, esta JBL Extreme. Aqui tem algumas peças, vamos direto aqui, ver o que tem. Aqui é um cabo carregador, provavelmente, para carregar a caixinha, pode ver, padrão europeu, é um padrão diferente de tomada, padrão europeu, provavelmente não vai usar isso daqui, dificilmente vai usar. Aqui nós temos a fonte, a fonte para fazer a recarga, aqui nós temos esse manual, garantia, coisas desse tipo aqui dentro, vamos dar uma olhada já, né? É isso mesmo, manual de instrução, garantia, guia rápido, um guia rápido, é isso aqui, a gente quase não ordem isso aqui, né? O mal do brasileiro, não leio o manual. Aqui nós temos mais um cabo de alimentação, esse padrão BR mesmo, padrão brasileiro, normal, conecta na fonte para fazer a recarga da caixa. aqui, acho que veio duas vezes, hein? Acho que é o mesmo kit, colocaram duas vezes, ainda vai ficar dentro da caixa, hein? É isso mesmo, são as mesmas coisas na linha de produção, nós vamos lá caprichar. Agora vamos retirar a caixa, pode ter mais alguma coisa aqui dentro, não tem mais nada dentro da caixa, temos aqui, aqui é a alça dela, tá galera? Ela vem com a alcinha, pode colocar lá para poder usar, carregar facilmente, eita, cuidado, tá lacrada, vamos tirar. Na cor vermelha, tá galera? Corzinha diferente, a maioria são pretas. Na cor vermelha, certo? Vamos para as conexões aqui, ó, tem um zíper de proteção, essa caixa, ela tem resistência à água, galera, tá? Ela não é a prova d'água, é resistência, então é a respingo, chuva, jogar uma água corrente para lavar, coisa do tipo, beleza? Você vai na praia, cai uma água, para essas coisas, aqui nós temos as conexões, ó, tem a... o cabo de alimentação vai aqui, né? Duas entradas USB, duas entradas USB, aí tem o conector P2, galera, se você quiser economizar bateria, não usar no Bluetooth, tanto o celular como a caixinha, você pode conectar no P2, para economizar energia, né? Não gasta com Bluetooth. E aqui, tem um conector... conector normal de celular, aquele padrãozinho, não USB-C, né? Aquele mais antigo, para transferência de dados, atualizar da drive, esse tipo de coisa, beleza? Aqui o zíper para proteger, né? Dá de molhar. Aqui nós temos os botões padrão, né? Bluetooth, aumento o volume, abaixo o volume, play e pause. Aqui você liga... E aqui é para parear mais de uma caixinha, você consegue parear até três caixinhas dessas junto, no mesmo celular, né? Tocando as três a mesma música. Você segura aqui por mais cinco segundos, aí ela vai conectar com as outras caixinhas que estão próximas. Você pode conectar três dessas. Imagina o som que não vai fazer. Aqui embaixo nós temos três LEDs, cinco LEDs, né? Na verdade. Para o nível de bateria. Pode ver que ela está totalmente carregada. Aí, conforme vai diminuindo, vai baixando. Ok? E é isso, galera. Não tem como eu mostrar para vocês ela funcionando, porque assim, não vai passar... Não vai transmitir para vocês aí do outro lado a potência dela, a real potência. Então, nem compensa eu colocar aqui para vocês. Vocês vão ficar limitados. Eu não vou ter noção da altura. Mas, ela é bem potente. Qualquer coisa vocês podem perguntar aí embaixo nos comentários que a gente vai respondendo, beleza? Eu vou fazendo os testes nela. Vou ver quanto tempo dura a bateria. Vou ver quanto tempo demora para recarregar. E aí pode ir perguntando o que eu vou respondendo. Essa é a Xtreme. Já tem a Xtreme 2. Mas, essa aqui não deixa de ser uma boa compra, galera. Vale super a pena. O preço está meio ali, né? Bem próximo da outra. Mas, para quem optar por essa aqui, não vai se arrepender. A caixinha é muito boa. Beleza? Então, galera, se gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal. Valeu! Até o próximo unboxing. Fui!